Ao longo do dia passaram pelo espaço do Jardim Municipal do Marco de Canaveses cerca de 900 alunos das Ecoescolas do Conselho. Envolver as crianças tem um papel essencial e pretendemos realmente tornar-nos, além de sermos uma Ecoescola, tornar-nos o meio onde vivemos também mais ecológico, que as pessoas tenham essa preocupação. O projeto Ecoescolas permite-nos se calhar mostrar mais essas nossas práticas, que já são práticas há anos, porque de facto as escolas e principalmente se calhar até os jardins de infância já há muitos anos que trabalham a nível da reciclagem e tudo que esteja relacionado com a proteção do ambiente. O Ecoescolas é um programa que reconhece o trabalho de qualidade desenvolvido em estabelecimentos de ensino no âmbito da educação ambiental. Este encontro municipal de Ecoescolas serviu para dar a conhecer alguns dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano. Temos um girassol, que é feito com plásticos e com pipocas pintadas de preto que os meninos fizeram. Temos ali cápsulas de café, que foi da nossa decoração da árvore de Natal. Temos o jogo do galo, que aproveitamos também os plásticos com as tampas dos refrigerantes e com uma caixa de bombons. Temos também o nosso placar da primavera, mais plásticos, desde garrafas, pacotes de leite, saparas de lápis, várias coisas. Nós temos uma horta biológica, onde fazemos visitas periódicas, plantamos, semeamos e colhemos. Somos uns privilegiados, que não é uma horta qualquer, é uma horta em forma de flor. Os meninos fizeram ali a representação da horta e o que temos ali na nossa a mostrar para as outras escolas é realmente, temos vasinhos feitos com papel, em que pusemos alecrim da horta e aproveitamos os pacotes do leite para fazermos jarras. Houve também um desfile dos mais pequenos amigos do ambiente. Como é que foi este desfile? Uau! É bom? E esse chapéu, o que é que é feito? Café! Isso é material que pode ser reutilizado e reciclado, não é? É! Tu gostas do ambiente? Sim! Eu reciclo coisas! Reciclas coisas? O que é que reciclas? Papel, rolhas... Tu ajudas o ambiente? Como é que ajudas o ambiente? Reciclo coisas! Que coisas é que costumas reciclar? Rolhas, papel, jornal... E aprendeste isso na escola? Sim! Há seis anos havia no marco de Canaveses uma ecoescola, agora há 22, uma tendência que é para continuar. Em pouco mais de seis anos nós conseguimos passar de uma escola a 22, o que é um grande crescimento. E é isso que nós queremos, porque gostaríamos que todas as escolas da nossa terra pudessem ser todas elas ecoescolas, que tivessem esse estatuto ecoescolas. É por isso que fazemos este encontro, para divulgar à comunidade que estas escolas já existem, que estamos a fazer esta informação, mostrar os trabalhos que eles fazem durante o ano, exatamente em reciclar um conjunto de materiais, em vez de os deitar fora. A educação ambiental vai continuar no marco de Canaveses, que em novembro recebe o Seminário Nacional de Jovens Repórteres do Ambiente. A educação ambiental vai continuar no marco de Canaveses, que em novembro recebe o Seminário Nacional de Jovens Repórteres do Ambiente.